Segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, que este é meu trigésimo terceiro dia de treino rumo à Maratona de Salvador. Seis e meia da manhã, aqui em Campinas, 12 graus. A sensação térmica eu não faço ideia. Massa frio, que venta bastante, não precisa de que venta, o que piora ainda. Bom dia, faltam 27 dias até lá. Ontem fiz meu longão, domingo, foram 30 quilômetros e hoje estou fazendo só uma rodagem mais confortável. Bom dia! Bom dia! Vamos lá, galera. A semana era só começando. A semana passada rodei 52 quilômetros, 5 horas de treino, fora o fortalecimento, fora a natação, que às vezes eu me atrevo a fazer. Vontade, vontade, não dá. Vamos lá. Estamos aqui com 19 minutos, ritmo aqui 6, bem levinho. Vou fazer um treino de 40 minutinhos. Bom dia! Vamos em frente. Um ótimo dia a todos vocês. Mais um pouquinho eu concluo aqui o meu treino, que amanhã tem mais. Valeu! Fiquem com Deus! Até a próxima! Tchau! Tchau!